Ajeitou, decadente, já faltou, matou, 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 matou a Yuri, mas fica a patrinha do Jetsu, um samurai, ele não perde, mas olha, uma pintura de gol, vamos dizer assim, quatro, 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 para o nosso fundo futsal, é o quinto Cristo Queiroz, o nome do gol é Fato. 5x2 para o passo fundo futsal, né mancha negra, e nós aqui dormindo, com esse friozão aí né, passo fundo 5x2 no lagoa futsal. E eu com mancha negra aqui dormindo.